Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, sejam bem-vindos ao nosso canal Topia Rocha. Para quem está chegando agora, já se inscreve no canal, deixa aquele like, se gostou do vídeo, deixa o comentário também e ativa aquele sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, beleza? Para quem acompanha o nosso canal, sabe que aqui a gente conta diversas histórias. Então, lá em abril de 2020, a gente começou com essa sequência de histórias. Então, a gente resolveu fazer algo diferente dessa vez. As pessoas procuram muito saber por onde anda algum artista, alguma banda. E a gente do Topia Rocha resolveu resgatar esses artistas. Por onde anda, o que tem feito. Essa artista também é uma das mais pesquisadas. Contamos a história dela lá em 2020. Então, Topia Rocha traz para você Por Onde Anda, Nara Costa. Então, roda esse vídeo aí! Topia Rocha Sempre tem aquela música ou aquela voz que marcou uma determinada época. O Topia Rocha traz para você Por Onde Anda, Nara Costa. No dia 29 de dezembro de 1975, Nascia Alex Nara de Araújo Costa, Também conhecida como Nara Costa. Nasceda em Salvador e criada na cidade de Candeias, Nara Costa começou a cantar aos 13 anos de idade. Nara sempre gostou de cantar clássicos do MPB. O sucesso aconteceu de forma inesperada, Mas a gente já vai chegar lá. Em 1999, Nara se encontrava com os amigos para um happy hour. Esses encontros rolavam todas as sextas-feiras, No Tabernabá, lá em Candeias. A cantora já fazia barzinhos pelo Pelourinho. Também passou por algumas bandas do interior da Bahia E do Recôncapo Baiano, Como São Francisco do Conde, Araci, Madre de Deus, Santo Amaro da Purificação. Entre as bandas destacamos A Estacato E a banda Regaça. Nara também já integrou grupos folclóricos em Salvador, Como a Cia de Danças e Foguetos, Grupo de Dança da Escola da Bahia, A Orquestra Afro Baiana do Pelourinho E Quadrilha Junina Madeirada do Forró. Ah, você lembra daquela banda feminina de percussão? Que participou do clipe da Anitta, O Megusta? Nara Coxa também já integrou os vocais da banda. Enquanto isso, Ela intercalava entre as apresentações dos barzinhos E shows com as bandas de Axé. Vamos voltar àquele barzinho lá em 1999? Foi dali que surgiu a ideia que mudaria para sempre a sua vida. Foi quando o amigo Jorge Risky falou que estava surgindo algo novo na música. Como Nara já cantava o MPB, A ideia foi pegar um repertório, Colocar em um ritmo mais bolerado, Ou seja, em ritmo de arrocha. Chamou o amigo André, Montou um repertório em 15 dias. Agora vai botar um ritmo bem gostoso para você. Arrochar o nó e dançar. Agarradinho! Escolheu aquele mesmo bar onde se encontravam para a sua primeira apresentação. Chamou a Dona Wanda, dona do Tabernabá, para um acordo. Ali caberiam mais 300 pessoas. Mas no dia do show, Tinha mais de 500 pessoas. Logo em seguida, Grava o seu primeiro CD em estúdio, Com clássicos de MPB. Foi de Caetano a Alcione. Mas foi a música Esperança, Tema da novela da Globo, Que caiu no bucho da galera. Seu trabalho começou a alcançar a região metropolitana. Naquele momento, A única banda de arrocha que existia, Era o Asas Líbees. Logo a cantora gravou o CD ao vivo em Camaçari. E surgiu uma música que mudaria de vez os rumos da sua vida. Foi quando o compositor Anjinho fez a música Arrocha. Olha, tem uma música aí que estão dizendo que é a música do verão. Não, não é essa não. Foi graças ao refrão sensual e forte da música Arrocha, Que o seu trabalho chegou aos ouvidos de artistas já consagrados na música. Como Ivete Sangalo, Que ajudou direto e indiretamente na divulgação do gênero. Eu tô com muito medo porque essa música é uma concorrente fortíssima da minha aí. Meu nome era Nara Costa Sangalo. Agora eu tô... Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu posso até tentar, Mas jamais vou chegar aos pés de Nara Costa. Qual seu tom, minha filha, pra gente começar aí? Me dá um dó aí, um dó. Em 2003 lançou o CD Vol. 1. O Reino do Arrocha foi um evento muito importante para o movimento. Ele levou aproximadamente 100 mil pessoas para o Parque de Exposições em Salvador. E Nara Costa foi uma das grandes atrações daquele evento. Nara Costa. Logo lançou o CD Vol. 2 também pela gravadora Gênero. Ela sempre teve apoio da família e muita fé em Deus. Nara Costa também já participou de programas como O Domingão do Faustão E Fantástico da Rede Globo. Paião não para de inventar a dança, né? Pegou a dança da mãe dela, a dança da garrafa, apareceu o Arrocha. Faz um ritinho que Nara gosta, a moça é a moça. Um beijo, Nara. Nara virou uma das atrações preferidas no programa do Gilberto Barros. O Sabadaço na Band. Nara Costa sempre esteve engajada em campanhas em prol De causas comunitárias e sociais. Do isso, surgia a primeira polêmica Em torno de quem de fato seria a rainha do ritmo. Mas ela sempre deixou claro que nunca se importou com títulos. Que tudo começou em Candeias Quando o locutor da cidade A apresentou para o público como rainha do Arrocha. Nara Costa, a rainha do Arrocha! O seu primeiro DVD foi gravado na cidade de Alagoinhas, no estado da Bahia. Logo após o sucesso da resposta ao locutor Surgiu uma febre de novos clipes com homens em automóveis Encercados de várias mulheres. Nara então gravou uma resposta para Fiorinha Não Sou Mulher de Cochonete Destacamos também o CD volume 13 E a faixa Lábios Divididos Que virou um novo hino nos seus shows. No seu CD volume 14 Em 2013, Nara Costa mais uma vez conseguiu emplacar as 21 faixas do Alves Em 2013 foi atração no Carnaval de Salvador na Praça Castro Alves No mesmo ano, participou do troféu Castro Alves E fez uma bela homenagem ao lado do cantor Tatal Para o Emílio Santiago Naquele mesmo ano, seria também um ano de muita tristeza para a artista Olha, eu queria mandar meus sentimentos para a cantora Nara Costa Imagino que esse é um momento muito difícil Naquele momento recebi uma péssima notícia Foi um momento muito delicado na família Naquele momento, Nara teve um grande encontro com Deus Nara passou um tempo afastada dos palcos E só retornou um pouco tempo depois com o CD volume 17 2014 foi um ano de mudanças Estaria a caminho o CD volume 18 Um momento, um escritório próprio e uma nova repaginada no visual A música Varra e Lave Passa virou um novo hit E passou a ser tocada em todas as rádios Sucesso também ganhou uma versão da cantora Luísa Posse Mesmo com o trabalho em andamento Faltava algo na vida de Nara Batizada e congregando em uma igreja batista Nara Costa estava muito infeliz Em junho de 2015 Com São João de Irecer, no norte do estado da Bahia Nara se despediu do público Com a música Sementes da Fé E agradeceu por todo o carinho nesses últimos anos Por terem comprado seus CDs, curtido seus shows E por terem pedido suas músicas nas rádios Em mais de 30 anos de carreira Ela já acumulou mais de 20 CDs lançados E mais de um milhão de cópias já vendidas Em seu primeiro retorno A música foi com a faixa Quando Jesus Estendeu a Sua Mão Lançada em 11 de fevereiro de 2019 Ela reforça que não desistiu da música Desistiu apenas de ter uma vida a qual não tinha paz Nara hoje segue dedicada a participar de eventos Como marchas, festivais de igrejas E levar a palavra de Cristo para aqueles que necessitam Tem louvado a Deus na Igreja Batista Tabernáculo de Deus Em 26 de junho de 2020 Apresentou a live Gratidão Através do Youtube Em prol do Nas Aquela live também Seria uma espécie de testemunho E gratidão por tudo que Deus tem feito em sua vida Em seu canal no Youtube Ela apresenta o projeto Coversensia Seria uma espécie de covers de canções Vale a pena conferir E esse foi o Por Onde Anda Naracosta Eu tocarei de corpo, Senhor Nossa Ai Amém Amém Amém